Guanais, bom dia. A janela de transferências abriu e lá na sua primeira coletiva você comentou que procurava um perfil específico de jogador que era um jogador que tivesse vontade de trabalhar. A gente vê que essa perspectiva deu certo. Agora, para essa janela que abriu, tem algum outro quesito para contratações? Bom dia, Mel. O que eu penso? A gente sempre está, nós como seres humanos, os jogadores ali, tem os jogadores que a Série C ela pede menos rotação do que foi no Campeonato Estadual. Então, os intervalos entre jogos são maiores, preparação e etc. E a necessidade estratégica que a gente viu de buscar uma equipe e dar o entrosamento da sequência a partir daquilo que a gente via como uma perspectiva de desempenho e de resultado. Então, isso vem acontecendo. Agora, a gente sempre tem margem de crescimento, tem sempre margem de evolução. E por que eu estou falando isso? Porque, obviamente, a prioridade nossa é o nosso ambiente ser um ambiente positivo. É um ambiente que, como eu falei, é importante o querer estar aqui. Então, são aspectos que são sempre aspectos pessoais, mas o norteador é o pilar profissional. Então, por exemplo, como aconteceu no caso do Ferreira. O Ferreira optou por retornar para o Sampaio por motivos pessoais. Então, a gente respeitou isso. Então, é a mesma forma com outros jogadores. Se tiver alguém que não... E eu falei com eles antes de começar a Série C que seria impossível atender a expectativa de todos. Então, sempre uma construção muito transparente em relação àquilo, à forma da gente conduzir. Então, o que a gente não quer é que haja prejuízo. Então, os jogadores receberam propostas. Entre hoje e o início da Série C, tivemos alguns casos que eu prefiro não abrir. Mas tiveram jogadores que tiveram propostas. A gente conversou abertamente para entender qual era o desejo dos jogadores. Como no caso do Ferreira, que foi. Outros desejaram permanecer. E não necessariamente são titulares do time. Porque, em uma gestão de equipe, você tem 11 bem satisfeitos. Você tem mais uns 5 ali, mais ou menos. Que depende do fim de semana. E aí você tem os outros que podem estar insatisfeitos. Aqui no Operário, o nosso dia a dia tem sido um dia a dia muito positivo. Um dia a dia de muito trabalho. E eu os parabenizo constantemente pelo esforço. Pelo nível de conexão e busca. Então, não tem nenhum jogador aqui que fica com biquinho. Obviamente que, como eu falei, não estão todos satisfeitos que querem jogar. O jogador, ele é feliz jogando dentro do campo. Ao mesmo tempo, há um respeito em relação às decisões. E em relação ao próprio grupo de jogadores. E ao clube de uma forma geral. Então, a gente sabe e está muito atento. Eu fico muito atento a qualquer sinal. Em relação à postura, em relação ao desrespeito. E ao desrespeito não é a mim. Em relação a todo mundo que envolve esse 2023 do Operário. Então, esse é um balizador para a saída, por exemplo. Se houver necessidade, o desejo de algum deles de se transferir por insatisfação. O que eu não aceito é a insatisfação gerar um problema. Então, a porta da minha sala está sempre aberta para a gente conversar, construir e respeitar. E da mesma forma, o contrário. Então, a gente, na saída do Ferreira, abre-se uma oportunidade de uma vinda. Então, nós estamos no limite ali. Talvez hoje a gente entendeu que a necessidade do clube... Eu tinha falado no começo de trabalhar com um número menor de jogadores. E a gente entendeu no decorrer da temporada que nós precisaríamos de mais. Porque a nossa categoria de base ainda é uma categoria de base em estruturação. Ainda vai se consolidando. O trabalho do Sandro vai se consolidando. O nível dos jogadores. Então, hoje já consegue atender parcialmente a equipe profissional. Então, nós temos jogadores que estão na equipe jogando. Tivemos jogadores que participaram de convocações. Não necessariamente entraram nos jogos. Mas participaram de amistosos, participaram de convocações, participam dos treinamentos. Então, isso... À medida que isso vai amadurecendo, vai se consolidando. A necessidade de ter um grupo maior diminui. Então, hoje, nesse ano, a gente acabou priorizando por ter quantidade. Para que o trabalho fosse bem abastecido. Não só por perda de jogadores por lesão, cartões, etc. Mas para que o nosso dia a dia fosse um dia a dia bom. Então, até para a gente criar situações estratégicas em relação aos adversários. De conseguir ter mais ou menos um espelhamento do que a gente espera. Do que o adversário vai fazer. É importante ter jogadores que contribuam. Que são funcionários do clube como nós somos e servem a equipe. E aí, nesse transitar e nesse desenvolvimento dos processos. A gente vai identificando se isso está sendo condizente com aquilo que a gente espera. E aquilo que os próprios jogadores querem. Então, é sempre assim mesmo. A gente, olhando para o lado de cá. Pensando no ambiente. Esse é o ponto prioritário em relação às saídas. Em relação ao estado anímico. Em relação ao nosso dia a dia. E isso eu não vou aceitar. Isso é uma coisa que desde o começo ficou muito claro para eles. Que nós precisaríamos cuidar muito bem do ambiente. E essa responsabilidade, ela é minha compartilhada com todos eles. Então, não é só a responsabilidade do treinador e da comissão isso. E ao mesmo tempo, a gente quer sempre qualificar a equipe. Então, a Série C permite isso. Estamos atentos. Não queremos... Confiamos no elenco que nós temos. Temos oportunidade para praticamente todos os jogadores. Se não todos. Pelo menos alguns minutos. Talvez não jogos inteiros. Não muitos minutos. Mas todos eles ao longo do ano tiveram alguma oportunidade. Alguns precisam de mais tempo. Outros precisam de menos tempo. E alguns não dão espaço. Para que outros tenham tempo. Então, a gente está sempre pensando. Pensando naquilo que é o melhor para o operário. Aquilo que o operário necessita. Não necessariamente aquilo que eu quero. Ou o que individualmente alguns jogadores querem. Então, cuidar do ambiente. E ao mesmo tempo estar atento para as oportunidades. Para a gente qualificar a equipe. E às vezes qualificar a equipe não é porque os que estão ali estão mal. Mas é justamente para aumentar o nível de competitividade no nosso dia a dia. Bom dia, Arvanás. Bom dia. 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 O quanto esses números te satisfazem? Tendo essa evolução que o operário está tendo. Já são cinco jogos. A gente bate muito nessa tecla. De cinco jogos sem perder. Sem tomar gols. E vendo esses números aqui. O quanto o treinador. Rafael Guanay. Se vê satisfeito com o trabalho. Eu fico satisfeito com a tua pergunta, Dudu. E fiquei muito satisfeito com o nível de entrevista que eu concedi ontem. Porque isso é uma mudança de mentalidade. Ontem o Novo Horizonteiro estava ganhando o jogo. Até os 45 segundos no tempo levou um empate. Então, os gols acontecem. Porque é um jogo. Agora a gente precisa entender ao longo dos jogos. O que é o desempenho. O que é jogar bem e jogar mal. O que dentro daquilo que são as ideias de jogo. Ou aquilo que a gente treina. Que nós estamos conseguindo levar para dentro do campo. Eu sempre quis falar sobre essas estatísticas com vocês. Só que, às vezes, eu não tenho oportunidade. E, às vezes, fica parecendo que é uma amuleta. Então, eu guardo para mim. Então, nós somos o líder. Tem um quesito que é o Wisecout. Que é a expectativa de pontos, por exemplo. E nós somos o líder da competição. Já há muitas rodadas. Na expectativa. Então, o que a gente quer? Que esses números, que são expectativas. Que eles se tornem realidade. Então, são norteadores também para nós. Daquilo que a gente tem feito bem. Isso realmente é algo que nos deixa atentos. Então, naquele momento que houve... Aquele início não foi o início que a gente queria. Que o torcedor esperava. Não foi algo ruim. Não foi um início bombástico. Mas, já naquele momento, a gente procurava entender como nós estávamos em relação à produtividade. Já naquele momento, nós éramos líderes nesses mesmos quesitos. Aí, agora que a gente vem... Estávamos com três vitórias seguidas. Quatro jogos sem perder. Nós fizemos a mesma coisa. Então, no momento que... Não foi um momento de baixa. Mas, foi um momento ali de... Que a gente precisava dar um up ali. E agora que é um momento que a gente conseguiu dar um up. Então, nos dois extremos, a gente está sempre analisando o desempenho. Então, os números, eles nos ajudam a analisar o desempenho. Então, vamos pegar o jogo de São José como exemplo. Que nós somos infinitamente superiores. Um jogo que foi muito truncado. E que foi um a um por causa de uma bola que... E tem uma bola. Todo mundo tem uma bola. Esse jogo mesmo contra o Rio é um jogo muito difícil. É um jogo que... Talvez é um jogo de poucas oportunidades por alguns lados. Então, a palavra do Doutor para responder... Sobre estar satisfeito... O satisfeito, ele pode nos levar também para uma zona de conforto. Então, nós estamos atentos de que o caminho está correto. Eu gostaria de pensar assim. E ao mesmo tempo, nesses outros quesitos... Então, esses pontos principais que nós lideramos... E aí tem mais até. Somos os líderes. E isso nos traz uma boa direção. E isso é o que a gente tem que bater muito forte para chegar ao acesso. E ao mesmo tempo, estar atento que outros... Outros quesitos que levam à eficácia... Que levam... Que a gente precisa ser eficaz... Para aumentar, por exemplo... A nossa produtividade ofensiva... A nossa produtividade ofensiva. Porque hoje há uma produtividade ofensiva. E a gente precisa buscar a eficácia. Então, quantidade de finalizações é um bom ponto? É. A distância das finalizações é ainda melhor. Entendeu? Então, uma distância menor da finalização. Esse quesito a gente tem também. Se eu não me engano, nós somos o primeiro ou o segundo. Toques na área. Toques na área, eles falaram ontem. A entrada é no último terço. Então, são vários. Tem uma outra métrica que... Você me deu a oportunidade agora, você vai ter que escutar. Tem uma outra métrica também que o Wisecout não computa. Que é o... Expectativa de ameaça. Eles usam uma terminologia em inglês. Então, o quanto vale um passe. Entendeu? Então, por exemplo, se um passe é um passe de ruptura, um passe que progride. Quanto esse passe anda. Então, tudo isso tem valor para a gente analisar desempenho. E a gente vem tentando. O clube tem entendido também, tem procurado nos abastecer com essas informações. Eu, pessoalmente, tenho uma pessoa que faz isso para a equipe, para mim. Um amigo e um profissional que trabalhou comigo no Atlético-Canadaense. Então, a gente vive analisando o desempenho. Mas não com uma forma de... O que vale mesmo são os três pontos. É o bola na rede e não tomar. Essa semana mesmo a gente tem alguns... Surgiram alguns problemas para escalar a equipe. Não só em relação à suspensão do Sávio. Mas outros jogadores que deram alguns sinais ali para... Para o jogo. E aí a gente vê como oportunidades também para que a gente possa melhorar. Melhorar, melhorar. Então, aquilo que a gente está fazendo muito bem. A gente fazia ainda melhor, né? Que é isso que tem nos dado que nós estamos em terceiro. Estamos conseguindo ser equilibrados. Uma equipe equilibrada. E com margem para a evolução. Então, eu falei para os jogadores no começo da semana. Que nós não atingimos o nosso ponto máximo. E aí eu acredito, né? Tanto eu individualmente. Quanto nós, como equipe. A gente precisa buscar o nosso ponto máximo de desempenho. Esses números, eles vão nos norteando para isso. Guanais, eu contextualizo a minha pergunta com uma coisa que aconteceu no ano passado. Teve um jogador que fez um gol exatamente igual o que foi feito no treinamento. Exatamente igual, sem mudança nenhuma. A gente pode acompanhar esse treino aberto. Para você, Guanais, que acompanha o dia a dia dos atletas, também jogos. Como que está justamente essa satisfação? Quanto satisfeito você está com essa reprodução do treino colocada dentro do jogo? Eu estou bem satisfeito. Aquilo que nós temos procurado antevê. Talvez essa parte seja a parte secundária, né? De tentar antevê e estrategicamente neutralizar e criar os cenários. Mas principalmente aquilo que a gente quer fazer para a iniciativa, para impor. E isso tenha acontecido nos jogos. Talvez não. Com certeza ela não acontece do minuto zero ao minuto cem ali. Então, são momentos. Então, no jogo passado, um lance em específico gerou... A gente estava muito bem, muito bem, muito bem no segundo tempo. E aí, uma chance que o Figueirense teve trouxe a torcida e aquilo mexeu com o ambiente do jogo e mexe com o contexto. Então, nós nem temos pretensão de controlar todas as ações do jogo. Nós não somos capazes disso. Mas aquilo que a gente procura planejar e trazer de ferramenta para a equipe, eu estou bem satisfeito. Eu vejo que isso, a cada jogo, tem nos dado uma boa resposta e nos mostrado também que nós temos estudado bem os adversários. Isso nos aproxima de vencer. Não é uma garantia, mas nos aproxima de vencer. Em aspectos coletivos e individuais. Então, isso é um trabalho do todo. Comissão, jogadores e aquilo que a gente aplica no nosso dia a dia com as nossas atividades. E é aquilo que a gente já conseguiu criar de repertório ao longo do ano. Então, tem acontecido e, como eu falei, é uma margem de melhora. Temos que buscar crescimento contínuo. Tadei falou semana passada e algo que a gente utiliza aqui, que é estar o tempo todo subindo a barrinha. Estar buscando o sonho sempre em nossa melhor versão diária. E manter sempre a nossa cabeça boa com os objetivos, com aquilo que tem uma estrada longa ainda. Então, para a gente manter concentrado para aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa fazer e onde a gente quer chegar. Agora, na coletiva de domingo, lá em Florianópolis, eu perguntei para você a respeito da, digamos, da produtividade ofensiva do operário. Sim. E você disse que, nessa semana, você iria ter um foco específico nessa questão. Como é que foi essa semana em relação à conversa com os atacantes? Enfim, o trabalho em si desse setor ofensivo. Você contou para eles o nosso cenário lá na entrevista coletiva? O improviso lá. Tudo escuro. Chovendo. Chovendo. Dentro do gol. Legal. A gente está... Da mesma forma que o mérito da equipe, a gente já falou sobre isso aqui, em relação a estar tomando poucos gols, ter tomado poucos gols, ser um mérito. Eu citei para o Paulo, o Felipe. Tadei, nesse jogo, teve um papel fundamental. Os jogadores que entraram também. E aí, individualmente, todos eles, né? Então, a participação de todos. Então, a produtividade ofensiva passa pelo pé de todos. Talvez um dos nossos jogadores que mais toque na bola seja o Rafael Santos. Justamente por nós utilizarmos algumas estratégias para a construção. Então, o goleiro é o décimo primeiro ou é o primeiro jogador. A gente joga com 11 e não com 10. Então, na fase ofensiva, ele participa muito. Tem limitações, obviamente, do distanciamento ali, mas a gente procura criar as ferramentas para que a gente possa chegar ao gol. Não só tocar, mas para que a gente possa progredir bem no campo, trabalhando curto, com passes curtos, com passes longos, conseguir identificar bem os espaços. E aí, eu acredito que, estrategicamente, também a gente precisa, se a gente for fazendo sempre a mesma coisa, a tendência é que a gente tenha sempre os mesmos resultados. Então, nós estamos tentando... Essa semana foi uma semana muito produtiva em relação a isso. A gente conseguiu aumentar o nosso foco e criar novos cenários. Então, vamos ver o que o jogo vai falar. Então, não só pensando no que é tático, e aí aumentar a produtividade ofensiva, mas naquilo que é estratégico, aquilo que a gente quer fazer em relação ao remo. Aquilo que a gente pode fazer bem em relação ao remo. Aquilo que a gente quer explorar. Aquilo que a gente quer neutralizar. Então, tudo que é estratégico, mas sempre tendo um olho para a equipe. E aí, voltando àquela primeira pergunta da Mel, em relação à equipe como um todo. Todos treinam no mesmo cenário. Então, a gente não pega 11 ali e exclui o restante. A gente trabalha com a equipe como um todo. Então, jogadas de bola parada, tudo que a gente faz ofensivamente, defensivamente, talvez a diferença de volumes para uns ou para outros, enfim. Mas a gente preocupa. Está todo mundo treinando. Não é todo mundo trabalhando. Uma equipe só. E isso, como eu falei, aumenta a competitividade e a tendência é que o nosso nível vá crescendo, como isso vem acontecendo. E também, com a pergunta da Mel. Isso é um dos fatores que nos norteia. Estamos conseguindo levar o treino para o jogo? Sim. Então, são bons cenários. Então, esse é um ponto do Duro em relação à evolução. Precisamos... Temos mais passe, mais posse, etc. Finalização, etc. Então, precisamos fazer mais gol. Precisamos chegar em regiões que nos possibilitem aumentar a nossa expectativa de gol. Então, a nossa expectativa de gol é uma das mais altas. Mas aí, a nossa eficácia fica um pouco para baixo. Então, a gente é ligado naquilo que a gente quer melhorar e nós vamos melhorar. 8.35. Dá tempo de mais um? Mais um. Mais um. Guanais, você tem experiência na Série C. Você acredita que essa edição, por ser mais equilibrada, como todo mundo já está falando, talvez seja decidida em cartões, saldo de gols, número de vitórias? Pois é, meu. Esse é um... Está mais difícil. Está mais difícil. Do que eu disputei, está mais difícil. Está mais equilibrado. Vejo muitas equipes parecidas com equipes de Série B. E aí, fica o meu pensamento em relação à importância das estruturas, né? A importância do vestiário, a importância de dentro de casa a gente ter positividade, de ter apoio, porque são detalhes. Esse é um... Estou ligadaço, meu. A importância de vencer, sabe? O primeiro critério é vitória. Então, ficar jogando para empatar, fora de casa, essas coisas não é comigo, não. Eu prefiro o que define a vitória. É a primeira vitória, depois saldo de gol. Então, a importância de não levar, mas aí precisa fazer. Então, o jogo é muito complexo, né? A gente aqui é fácil. Aqui no meu tabuleirinho que fica na minha mesa ali, eu não perco o jogo, né? Mas a gente está bem, né? Ao longo do ano, a gente está num bom caminho. Mas esse ponto é chave, meu. O detalhe. A gente tem que estar atento no detalhe, no que faz a mais, no que faz a menos. Lembra que a gente vai para o jogo sem saber. A gente vai planejando, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? A gente vai com ideias para que a gente possa ter resultado. Só que não dá para... Os jogos são tão equilibrados. Nosso jogo, por exemplo, o Aparecidense, que era o último. O jogo foi super difícil, né? Porque para a gente conseguir fazer, a gente tem que estar bem, tem que muita coisa dar certo. Então, é esse detalhe. Por isso que os números são importantes também, meu. Para a gente ir entendendo onde está o segredo ali, para a gente conseguir chegar e conquistar o nosso objetivo. Você deu a brecha e eu vou te perguntar. Você falou que essa semana alguns jogadores deram mostras de um desgaste um pouco maior. Enfim, então, isso quer dizer que além da alteração do Iago pelo Sago, poderíamos ter outras mudanças no time para se referir? É, o Iago mesmo é um desses que está nessa dúvida aí e apresentou... Dá uma arma para o Catavala, né? Mas é um que a gente anda um pouco preocupado. Hoje a gente viaja, começa a viajar hoje à noite. Então, não sei, Dudu. Deixa eu pensar um pouco aqui para tentar enganar o homem lá. Mas tem situações e ao mesmo tempo tem boas notícias, né? Então, a minha confiança no elenco é gigante. Está intacta. Independente de vencer o jogo, né? No jogo passado nós empatamos e eu gostei bastante da postura. Especialmente no momento mais difícil que a gente passou no segundo tempo. E eu confio no crescimento dessa equipe. E aí, podemos ter algumas mudanças que são forçadas e outras que podem ser mudanças estratégicas. Esperamos segunda-feira, 20 horas. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.